O micro-ônibus do transporte executivo derrubou parte do muro de uma casa no Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus. Segundo testemunhas, o motorista estacionou o veículo em uma ladeira e esqueceu de puxar o freio de mão. O coletivo desceu de ré e só parou depois que atingiu a residência. Por sorte, ninguém ficou ferido, apenas a dona da casa, uma senhora de idade, passou mal, mas recebeu atendimento médico. E olha, pelo menos 500 aposentados e pensionistas aqui no Amazonas estão sem receber o benefício por falta de recadastramento junto ao fundo previdenciário, o Amazonprev. Seu João se aposentou no ano passado. O ex-policial civil veio fazer o recadastramento na Amazonprev para não perder o benefício da aposentadoria. Já fui informado que todo ano eu teria que fazer o recadastro, né? E sempre no mês do aniversário? Sempre no mês do aniversário. Infelizmente, nem todos fizeram como seu João. Só em abril deste ano, 430 assegurados ficaram pendentes e podem deixar de receber o benefício. O número de pessoas que poderiam perder o benefício já foi muito maior. Em janeiro deste ano, por exemplo, chegou a 3 mil. E para que a pessoa não possa perder o benefício, basta ela comparecer aqui na sede da Amazonprev para fazer o recadastramento. Quem mora em Manaus, aqui na Amazonprev. Quem mora no interior do estado, nas unidades da Seduc, que são nossas parceiras. E também, para quem mora fora do estado do Amazonas, independente de serem outra unidade federativa ou até mesmo fora do nosso país, entrar no site da Amazonprev, baixar o formulário de recadastramento e entregar por correios a Amazonprev com cópia dos documentos RG, CPF e comprovante de residência. O processo é rápido e pode ser feito de 8 horas da manhã até 1 da tarde. Este serviço também é conhecido como prova de vida e é obrigatório para todos os beneficiários, sob pena de suspensão total de pagamento. A situação precária na rodoviária de Manaus levou parlamentares do Amazonas a enviarem um pedido ao Ministério Público do Estado para que o local seja interditado. Por aqui, passam cerca de 30 mil passageiros por mês para viagens municipais, estaduais e até internacionais. Esse taxista atua na rodoviária, o Ascar Angelim, há dois anos. Ele diz que a situação do local é precária, tanto para quem trabalha quanto para quem vai viajar. Um lugar tão importante, onde muitas pessoas que nem eu trabalham, se sustentam daqui e também um ponto onde pessoas turistas vêm para cá, para vir e se deslocar para outros municípios. Os problemas de infraestrutura e higiene se agravam cada vez mais. Fezes de pombos pelas paredes, calçadas e o acesso para os ônibus destruídos. Além de todos esses problemas, famílias de venezuelanos que chegam toda semana escolheram o lugar para montar acampamento e vivem aqui em situação desumana. Faz um bom tempo que a rodoviária de Manaus está esquecida. A última reforma na rodoviária foi em 2014, no período da Copa do Mundo no Brasil, mas essa reforma não chegou na parte superior do prédio. Por aqui, a gente vê tudo abandonado. Muita poeira, portas quebradas, banheiros inutilizáveis e até documentos esquecidos no segundo andar do prédio, que poderia ser usado para fins de serviços à população. A situação da rodoviária da capital foi tema de diversos debates na Câmara Municipal de Manaus e na Assembleia Legislativa. O vereador Cícero Custódio, o Sassá da Construção, entrou com uma representação no Ministério Público Estadual para que o local seja interditado o mais rápido possível. Foi comprovado, através de fiscalização e as pessoas que convivam lá, que a rodoviária hoje virou um lixão. A rodoviária hoje, o pessoal da Venezuela que estão por lá fazendo coisas que estão sem condições de uso, pessoas fazendo necessidade no meio da rua, doenças. E a rodoviária sem condições. O vereador também acredita que a melhor solução é mudar a rodoviária para outro local. Há dois anos, ele fez o mesmo pedido de interdição e nada foi feito. O deputado Sinésio Campos, do mesmo partido político do vereador, discorda do colega. Para ele, isso pode ampliar o caos. Aqui é um patrimônio do governo do Estado. A Secretaria de Administração possui. Se você observa onde tem o galpão, ali dá para fazer um estacionamento de mais de 400 carros. Dá para fazer novas plataformas. E eu entendo que não é sair daqui. Eu creio que aqui é um local estratégico. Eu defendo que seja a sua permanência aqui. Segundo o presidente da Associação dos Permissionários da Rodoviária de Manaus, são os próprios funcionários que precisam se mobilizar para ter um ambiente de trabalho melhor. Ela está precária, mas nós estamos dando um bom trabalho. Estamos nos organizando e agora vamos assumir a limpeza, dando um visual diferente, trocando as cadeiras, até para melhorar o fluxo de pessoas que se encontram dentro da rodoviária. Hoje, quem está à frente da gestão da rodoviária é a Superintendência Estadual de Navegação, Portos e Hidrovias. O órgão foi procurado para falar sobre a situação do local, mas não se pronunciou sobre o caso, até o fechamento desta edição. Boa noite para você e até amanhã. Música Legenda Adriana Zanotto